Item 23, processo 48.567.70.2013.84 Anuência a reestruturação societária da empresa regional de transmissão de energia SA mediante aumento de capital pela empresa amazonense de transmissão de energia SA Diretor Lator, doutor André Peptoni A ERTE é detentora do contrato de concessão de serviço público de transmissão número 83 e por meio da carta 71, de 4 de novembro de 2013 a interessada solicitou anuência prévia para realizar a reestruturação societária que envolverá a ampliação do bloco de controle da concessionária atualmente detido pela Alupar, que tem 50,01% e pela transmissora Aliança com 49,98% O bloco de controle passará a ser também integrado pela empresa amazonense ATE Após a instrução processual, SFF, da SFF, ouvida SCT Aquela superintendência analisou o pleito, atestou sua conformidade com os requisitos da resolução 484 de 2012 e, portanto, manifestou-se favoravelmente a aprovação do pedido A Procuradoria da ANEL conheceu a minuta resolução autorizativa e a chancelou e, em 20 de janeiro, foi sorteado o relator da matéria ao relatório A Procuradoria trata-se de processo de reestruturação societária cujo fundamento legal está no artigo 27 da lei 8987 e no artigo 4º, inciso 11 do decreto 2335 que atribui essa competência à ANEL A Procuradoria examinou a resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria A SFF, pela nota técnica 7, pontua que a operação pretendida implicará a entrada da EATE no bloco de controle da ERTE mediante aumento de seu capital social em R$ 35 milhões Informou que a EATE, Concessionária de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica e também controlada da ALUPAR e pela TAISA Dessa maneira, observa-se que a operação acarretará a ampliação do bloco de controle da ERTE que passará a ser integrada por ALUPAR, com 36.09, TAISA 26.07 e EATE com 27.84 Haja vista que essa deverá aderir ao acordo de acionistas vigente Dessa maneira, a operação deve ser previamente submetida à anuência da ANEL nos termos do artigo 2º, inciso 2º da resolução 484 Na figura 1, apresenta-se a participação societária da ERTE antes e após a operação Então a gente pode observar que a ERTE que tinha participação apenas da ALUPAR e da TAESA Agora ela entra com a EATE e daí sim continua a participação da ALUPAR e da TAESA Destaca-se que para aprovação da operação, o artigo 17 da resolução normativa 484 exige o preenchimento de alguns requisitos Já o artigo 18 da norma exige que as reestruturações societárias respeitem sim os seguintes Preceitos, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, garantido no mínimo a neutralidade da operação para a delegação A correspondência entre ativos e passivos e a integridade dos bens vinculados do serviço A individualidade da respectiva delegação e a desvesticalização das atividades estabelecidas na lei A SFF pontuou que a EATE encaminhou a demonstração financeira necessária Apresentou regularidade jurídica fiscal e intracessorial Demonstrou capacidade econômica financeira Assumiu compromisso de manutenção com a capacidade técnica no empreendimento E assim está aderente à norma 484 da documentação apresentada A área técnica registrou ainda que a ECT encaminhou minuta de termo aditivo E se manifestou fável brevemente a operação Informou que tanto a ERTE quanto a EATE estão regular com as obrigações intracetoriais E dessa maneira, por considerar a recomendação favorável a manada da SFF Entende-se que a anuência deve ser concedida Confoco nessa análise, considerando que consta no processo 48500-6770-23284 Voto pela emissão de resolução autorizativa com uma minuta anexa Afim de anuir previamente a reestruturação societária da ERTE Mediante aumento de capital pela empresa EATE É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Voto também com o relator Procâmbio que ele decidiu pela emissão de resolução autorizativa Afim de anuir previamente a reestruturação societária da empresa regional de transmissão de energia ERTE Mediante aumento de capital pela empresa amazonense de transmissão de energia ERTE Próximo item